Galera do Atatame TG, estou aqui com o José Aldo. E aí, Junior? Vendo uma vitória espetacular. Passou mais um período lá nos Estados Unidos, chegou agora essa semana. Como é que foi a repercussão dessa grande vitória? Graças a Deus deu tudo certo pelo trabalho que a gente fez, a tática, tudo certinho. Então, mais uma vez deu tudo certo. Cheguei lá duas semanas antes, cadê a altitude? Fez o final do treinamento lá, em função da altitude, mas deu tudo certo. Acho que eu estava focado num dia, bem concentrado, graças a Deus. Então, a gente pode chegar lá e fazer uma boa luta. Como é que ficaram os americanos lá, com essa sua vitória? Como é que foi a repercussão lá? A repercussão sempre dá melhores, né? A gente, como eu, por exemplo, no meu caso, eu sempre procuro chegar bem na luta para dar um bom espetáculo para eles. Então, graças a Deus, a repercussão sempre está sendo boa hoje. E agora muita gente diz que você não tem mais nenhum desafio na categoria. Assim como falam do Anderson, até os três agora estão dizendo que não tem mais ninguém para você enfrentar. Assim, você concorda com isso ou você ainda vê outros grandes desafios aí nessa categoria? Ah, eu sempre vejo, né, cara? Como eu falei já antes, eu sou um funcionário, então eu obedeço a ele. Quem ele votar para mim, eu vou lutar, votando se seja quem for. Eu sempre respeito a todos. Então, acho que tem grandes atletas ainda, né, cara? Eu acho que isso não depende só de mim. Eu falo muito, especula muito para eu subir de categoria, mas isso aí também tem que ver. Tem o Dena, tem o Dedé, o João e o Ed, então eles estão vendo isso para mim porque eles decidiram para mim que você vote. Teve até um período, cara, que você ficou entre o 65 e 70, chegou a lutar no 70 e desceu. Por que que na época você não se manteve no 70 e você preferiu descer para o 65? Então, comecei no 59, no 60, né? Lutei de 60, depois lutei de 65, 70. Mas isso aí foi pelo Dedé, né, cara? Eu acho que eu tenho ele, então, como um grande treinador ali, né, que sabe bem. Então, fui na dele, ele falou que na época de 70 que ele tinha muita gente na academia. Então, no 65, geralmente era eu, o Marlon. Então, eu preferi jogar no 65, onde também eu jogo muito forte. Então, graças a Deus, eu sou campeão, então graças a Dedé que sempre falou isso para eu jogar no 65. O que você vê aí como um possível adversário aí no 65 para disputar esse cinturão aí com você? Então, agora a gente tá um pouco de fera, né, mas feras curtas também, porque já vamos voltar forte, porque já tem outra defesa em janeiro. Eu acho que talvez seja com o Marco Romenic, né, um canadense muito bom no kickboxing. Então, tá se agradecendo a isso. Tinha o Jorge Grispo também, a gente preocupação, mas eu acho que vai ser com o Romenic em janeiro, só não sei a data nenhuma. E você tem lutado bastante aí, né, cara? Dois, três meses de descanso e já tá lutando. Tá bom esse ritmo? Você tá gostando, aproveitando esse bom momento aí? É isso, eu acho que o momento tá bom, então a gente tem que aproveitar, né? Sempre quando terminar a luta, eles perguntam, então o Dedé sempre fala de três meses para a gente treinar bastante, chegar bem na luta, então já que vai dar os três meses, então em janeiro a gente tá apto já a lutar de novo. Você espera que depois da próxima defesa aí, caso de vitória, você gostaria de pelo menos se testar? Assim como o Anderson fez no 8-3, lutou no 9-3, você gostaria de pelo menos tá fazendo uma luta pra ver como é que você se sente no 7-0 antes de, de repente, uma eventual troca de categoria? Pois é, né, eu acho que primeiro eu tô focado agora em defender o título, então vou chegar bem na luta e, graças a Deus, se Deus quiser, eu vou ser vencedor, né, com mais uma defesa, então a gente já pensa nisso, né, não só por essa luta, mas por outra já, eu acho que pelos fãs americanos querem ver isso, então, como eu falei, não depende de mim, né, eu acho que isso é o Dena, se o Dena quiser e colocar, a gente vai lutar. Cara, como é que tá agora aí, treinando com a galera, ou tá dando mesmo descanso, ou tá ajudando o resto dos companheiros aí daqui até o fim do ano? Não, eu cheguei semana passada, mas já tô ajudando os companheiros, né, eu acho que a equipe faz por isso, eu acho que pela união de todos, então, já esqueci uma semana lá nos Estados Unidos, já voltei, já tô ajudando os amigos que vão ficar agora, então, é isso, um ajudando o outro sempre, que sempre a gente vai se manter lá em cima. Beleza, Ju, parabéns aí, meu camarada, mais sucesso aí, cada vez mais aí que você merece. Valeu! E aí